É o trem bala do juramento, é bala nos tc puta É o trem bala do juramento, é bala nos tc puta Tem que respeitar, essa é a tropa do bazooka É o rabicó, é o japa, estalona viatura WL ao playboy, é bala nos tc puta O topeira tá com nós, forma o bode dos trezentos Vai tomar no cu, nós que tá no juramento Vai tomar no cu, nós que tá no juramento Bazuca tá cheio de ódio, rabicó aqui tá com sede O chapa descontrolado, vai cancelar teu CPF As cargas já tá chorando, o vapor tá enriquecendo Firma rica e milionária, morro do juramento E brusco que correu pra longe, aturou surta Tem que respeitar a trem bala do bazooka Tem que respeitar o trem caro do bazooka Doisa favorável no complexo do jura Tem que respeitar a tropa do bazooka Tem que respeitar a tropa do bazooka O tipo de ouro é o mano sucesso O trem mais caro do juramento Brasil É o trem bala do juramento É bala nos tc puta É o trem bala do juramento É bala nos tc puta Tem que respeitar essa tropa do bazooka É o rabicó, é o japa Estalona viatura WL ao playboy É bala nos tc puta O topeira tá com nós Forma o bode dos treze Vai tomar no cu, nós que tá no juramento Vai tomar no cu, nós que tá no juramento Bazuca tá cheio de ódio Rabicó aqui tá com sede O chapa descontrolado vai cancelar teu CPF As cargas já tá chorando O vapor tá enriquecendo Firma rica e milionária Morro do juramento E brusco que correu pra longe Aturou surta Tem que respeitar a trem bala do bazooka Tem que respeitar o trem caro do bazooka Doisa favorável no complexo do jura Tem que respeitar a tropa do bazooka Tem que respeitar a tropa do bazooka O tipo de ouro é o mano sucesso O trem mais caro do juramento Brasil 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 Brasil